Sejam bem-vindos a parte 6 do nosso detonado de Dragon Age Inquisition. Hoje a gente vai continuar a parte principal, a gente já fez bastante das sidequests das terras distantes, só tem algumas que provavelmente vou completar depois. E a coisa tinha parado na história principal, quando a gente estava tentando melhorar a fama da Inquisição. E a fama dos trabalhos da Inquisição se espalhou pelas terras distantes e os clérigos da Chantria em Val Royó estão prontos para o encontro. Agora a gente vai para a sala de guerra, até lá. E aqui estamos já de frente para o nosso templo. Agora vamos conclamar uma reunião na sala de guerra. Eu vou usar o avanço para pesquisar o meu coração. Agora a gente vai deixar de explorar um pouco o Ferelden e ir para Orlé, que é onde a nossa próxima missão vai estar. A gente vai falar com a Chantria em Val Royó. Será que é assim que se pronuncia? Os clérigos restantes da Chantria declararam a Inquisição herege. Tentativas de reunir aliados contra a brecha foram rechaçadas. E neste momento não há como colocarmos os pés na capital sem sermos presos ou atacados por uma multidão. Precisamos convencer a Chantria para nos permitir entrar na cidade e mostrar a ela que o Arauto de Andraste não é o monstro que ela pensa. Nível recomendado, 4 a 7. Estamos dentro. Vamos lá. Eu não estou preocupado. Não com isso. O que eles podem fazer? É só falar. Ok, Liliana. Eu vou ir com ele. Mãe Giselle disse que ela poderia nos dar nomes. Usem-os. Mas por que? Isso é nada mas... Que escolha temos, Liliana? Agora, não podemos abordar ninguém por ajuda com a brecha. Usem o que é influencia que temos para chamar os clérigos juntos. Uma vez que eles estiverem prontos, nós vamos ver isso a verdade. A cidade ainda morre. Just a guess, Seeker, mas eu acho que todos sabemos quem somos. Os habilidades de observação nunca falam para me impressionar, Varric. Meu Senhor, Herald. Você é uma de Liliana. O que você encontrou? A Mãe Giselle awaits você. Mas soa do a grande maioria Templar. Tem templar aqui? As pessoas parecem que os templars vão proteger eles da Inquisição. Eles estão se reunindo no outro lado do mercado. Eu acho que isso é onde os templars tentam encontrar você. Só uma coisa para fazer, então. Você deseja pegar as pessoas? De nós? Sim, Cassandra. Eu tenho uma tatuagem na mão que brilha. E que pode abrir e fechar portas para o inferno. O que você acha? O arrependimento de Maffera. Embaixo, rabiscado por um vândalo. De seu cabelo infeliz. Como você disse, meu amigo. Estou em preocupação, guarda-se. A Inquisição está aqui. Alonga com o Herald de Andrasque. Eles falaram que a Inquisição está aqui junto com o Herald de Andrasque. Parece que o poder está aqui. Hã? Sem ninha. Bom povo de Val Royale. Ouça-me. juntos, nós morremos nosso divino. Um coração naiva e beijoso silenciado por trecho. Você perguntou o que vai se tornar de um morto. Bem, não se perguntou mais. Beleza, o chamado Herald de Andraste, quer dizer que se levanta onde nosso querido é fechado. Nós dizemos, isso é um profeta falsa. O Criador diria que não ia ser mago em uma hora de necessidade. Certo! Eu não vou ouvir essas mentes sem servir. Nós viemos aqui para falar. É verdade. A Inquisição só procura terminar essa maldade antes de ser muito tarde. Já está muito tarde. Os Templários já voltaram ao Chantri. Eles vão enfrentar essa Inquisição e as pessoas serão seguras mais uma vez. Apenas se você. Ela está dentro de nós. Não veio por nossa causa? Então me poupou disso. Como ousa? É... É... Não sei nem o que dizer. Não veio por nossa causa? Eu estou confuso. Você não está aqui para lidar com a Inquisição. Como se fosse algum motivo para. Senhor Seeker Lucius, é imperativo que nós falamos com... Você não vai me abordar. Senhor Seeker? Criando um movimento herético. Criando um movimento herético. Criando um pôpito como profeta Andraste. Você deveria ser desculado. Você deveria ser desculado. Todos deveria ser desculado. Os Templários não falaram ninguém quando deixaram a Chantri para curtir os magos. Você é os que falaram. Você deveria ser desculado. Você deveria ser desculado com dúvida e medo. Criando um movimento herético. Se você vier para apelar a Chantri, você está muito tarde. A única destino aqui que demanda respeito é minha. Se você não está aqui para ajudar a Chantri, então você veio apenas para fazer conversas. Eu vim para ver o que afirma as mulheres velhas, e para rir. Mas, Senhor Seeker, o que é que ele realmente foi desculado pelo Criador? O que é que... Você é chamada para um objetivo mais alto. Não se questione. Eu vou fazer a ordem do Templário um poder que está em seguida contra o Void. Nós merecemos reconhecimento. Independência. Você não me mostrou nada. E a Inquisição, menos do nada. Templários. O Val Royale não vale a pena de nossa proteção. Nós marchamos. Ele é maravilhoso, não é? O Senhor Seeker Lucius foi louco? Ele recuperará a razão? Era pedir demais que os Templários nos ajudassem. Não. É uma afirmação. Era pedir demais que os Templários nos ajudassem. Encontraremos outro jeito. Você o conhece bem? Você o conhece muito bem? Ele levou os Seekers da Verdade dois anos atrás. Depois da morte do Senhor Seeker Lambert. Ele sempre era um homem decente. Nunca foi dado a ambição e grandeza. Isso é muito bizarro. Ele recuperará a razão? Porque ele parece louco. Você acha que ele pode ter razão? Eu espero. Se não ele, certamente há outros na ordem que não se sentem como ele faz. De qualquer forma, nós devemos primeiro voltar à Avenida e informar os outros. Se eu puder ter um momento do seu tempo... Grande Enchanter, Fiona. Lidera da Rebellion Maia. Não é perigoso para você estar aqui? Eu ouvi sobre essa reunião. E eu queria ver o heraldado heraldão de Andraste com meus próprios olhos. Se for ajuda com a brecha que você procura, talvez você possa olhar entre seus colegas mages. Isso significa que os mages nos ajudam? Nós estamos dispostos a discutir com a Inquisição, pelo menos. Considera isso uma convidência para o Redcliffe. Venha, encontre com os mages. Uma aliança poderia nos ajudar ambos, depois de tudo. Eu espero te ver lá. Au revoir, meu lord herald. Venha. Deixe-nos voltar à Avenida. Sim. É bom que você voltou. Nós ouvimos de seu encontro. Você ouviu? Minha agência em uma cidade enviou uma palavra em frente, claro. Claro. É uma pena que os Templários abandonaram seus sentidos, também o capital. Valeu o risco ter ido. Pelo menos fizemos contato. Pelo menos nós sabemos como abordar os mages e Templários agora. Sabe? O Lord Seeker Lucius não é o homem que me lembro. Claro. Ele tomou o Ordem em algum lugar. Mas para fazer o quê? Minhas reportagens foram... muito estranhas. Nós devemos olhar para isso. Eu tenho certeza que não todo mundo no Ordem vai suportar o Lord Seeker. Ou o herald poderia simplesmente ir para encontrar os mages em Redcliffe, em vez. Você acha que a Rebellion de Mago é mais unida? Pode ser 10 vezes pior. Eu sou um Mago, você sabia? Devemos achar os Magos. Devemos achar os Templários. Vocês precisam escolher logo. Vamos achar os Magos. Pessoal, por favor. Eu posso, pelo menos, descobrir o que os Magos querem. Sem dúvida do que eles sempre querem. O apoio para a sua causa. Nós não deveríamos descontar Redcliffe. Os Magos talvez seja o risco. Eles são poderosos, Ambassador. Mas mais desesperados do que você percebe. Se você acha que é uma armadilha, há sempre perigo. Eles podem ser úteis. Há sempre perigo. Então será perigoso. Eu estive em perigo desde que saímos do Fade. Se alguns dos Magos rebeldes fossem responsáveis pelo que aconteceu no Conclave... O mesmo poderia ser dito sobre os Templários. Certo. Agora eu não tenho certeza de que tenhamos suficiente influência para aproximar o Ordem de segurança. Então a Inquisição precisa de agentes em mais lugares. Isso é algo que você pode ajudar. Nessa vez, nós devemos considerar outras opções. Há uma outra questão. Há vários meses atrás, os Grey Wardens do Ferelden desapareceram. Eu mandei uma palavra para aqueles em Orlé, mas eles também desapareceram. Ordinário, eu nem consideraria a ideia de que estão envolvidos nisso. Mas o tempo é curioso. Quem são os Guardiões Cinzentos? Os Guardiões Grey Wardens? Eu não me conheço com eles. Eles são um Orden antigo que existiu para lutar invasões da Invasão do Darkspawn desde as primeiras Blythes, de milhares de anos atrás. Eles têm mudado desde esses dias de glória, mas não desapareceram completamente. Ordinário, o seu Orden é neutro em as ações políticas, mas eles aparecem em lugares estranhos. Parece suspeito. Por que me contou isso? Parece suspeito. Isso parece estranho, eu concordo. Os outros têm desregardado a minha suspicão, mas eu não posso ignorá-la. Há dois dias, meus agentes no Hinterlands ouviram a notícia de um Grey Warden chamado Blackwall. Se você tem a oportunidade, por favor, procure-o. Talvez ele possa colocar minha mente em paz. E se não? Então, pode haver mais acontecendo do que pensamos. O culto de Andraste. Nossa, quanta coisa! Vou falar com a Madre Gisele. Bem-vindos, Herald de Andraste. Como é a sua busca para cerrar a briga? Estou tentando. Não faço ideia. As pessoas estão me frustrando. Estão tentando. Estou fazendo tudo dentro do meu poder. Uma tarefa, como cerrar a briga, é um fracasso. Eu espero que você não o carregue. Nós nos lembramos Andraste, Mas Andraste não levou a chanta de luz só. Ela tinha generais, advogados. Mesmo seu marido, por um tempo. Não é um homem, não. Mas lembre-se aqueles que te ajudaram. Hum... Não sou o Herald. Essa comparação me dá medo. Você continua falando como se eu sou o equilíbrio de Andraste. Você sabe o quão nervoso isso é? Eu só posso imaginar. Mas nós todos nos damos para o nosso propósito sob o Herald. Uma espada não pediu para ser forçada. E, francamente, se uma comparação te dá pausa, Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Em qualquer caso, Eu espero que essa Inquisição Prova menos brutal do seu predecessor. Você pode me contar sobre a Inquisição original? A Inquisição original foi formada depois da primeira presença, bem antes da Chantria, como nós sabemos. Os Inquisitores eram pesquisadores e zealotes que procuraram e mataram cultistas e mares perigos. Quando Andraste cresceu em poder, a Inquisição veio ao seu serviço. Em vez de procurar aqueles que fariam mal, os Inquisitores se espalharam a Chanta da Lua por força. Hum... É tipo... A Guerra Santa da nossa história. Nosso nome veio disso? Que coisa horrível. Tinha que ser feito. Que coisa horrível. É difícil seguir a Chanta da Lua por saber como se espalhou. Verdade. Eu sempre acredito que a Inquisitores nos desejou transmitir a Chanta da Lua. Por exemplo, não a violência. Em qualquer caso, uma vez que a Chanta da Lua tinha transmitido longe e longe, havia menos necessidade de zealotes. Os Inquisitores se tornaram os procuradores da verdade. E, finalmente, os Templários. Por que trazer a Inquisição de volta assim? Este é um capítulo escuro da História para o Divino revisar. Você sabe o que me impressiona mais sobre a Inquisição original? Eles lutaram horríveis batalhas, mataram e morreram por sua causa. E, quando era o tempo, eles colocaram suas pedras. Talvez o nome era Divino, Justinia. que, quando a Inquisição é necessária, ela irá atingir sem a perda. Mas, quando seu trabalho é feito, ela irá tirar sua pedra. Vamos investigar mais. Como estão as pessoas? Quem será a próxima Divina? Você sabe quem os Grandes Clérigos vão escolher como o próximo Divino? É uma decisão difícil. Todos os candidatos evidentes periferam com a Divina Justinia no concreto. Os Grandes Clérigos são terrifícios da Inquisição. Eles não vão decidir logo, e eu perco que eles não vão decidir de modo de decidir. Quem que é escolhido precisa de apoio da Inquisição. Ninguém mais parece ser capaz de selar a perda. Eu não acredito que eu tive a chance de falar candidato com uma Mãe Reveada. Você pode me contar sobre a Chantria? Eu presumo que você quer dizer mais perguntas sobre a própria organização. Ah, não! Texto não, mulher! Fala direito! Hierarquia da Chantria. A Divina é a líder titular da Chantria. Embora desde o sismo a Chantria Imperial tenha se separado como facção própria, e agora de fato haja dois Divinos ao mesmo tempo. Uma Divina informalmente chamada de Divina Branca é uma mulher sediada na Grande Catedral de Val Royo. Royo, sei lá o quê. O outro, conhecido como Divino Sombrio, é um homem sediado num espiral prateado em Mirantos. Nenhum dos dois reconhece a existência do outro e os nomes informais são considerados sacrilégios. Independente do sexo, são chamados oficialmente de Santidade ou Vossa Perfeição. Abaixo da Divina está o Grande Clérigo. Cada Grande Clérigo preside várias Chantrias e representa a maior autoridade religiosa na sua região. Eles permanecem onde foram designados, viajando a Val Royo apenas para o Conselho de Clérigos apenas quando o Conselho de Clérigos se reúne. Todos os Grandes Clérigos são chamados de Vossa Graça. Abaixo dos Grandes Clérigos estão as Madres ou, no caso da Chantria Imperial, os Padres. Quando uma Madre encarregada de uma Chantria Venerada é adicionada a seu título. Elas são as sacerdotisas responsáveis para administrar o bem-estar espiritual do seu rebanho. Uma Madre ou Madre Venerada uma Madre ou Madre uma Madre ou Madre Venerada é chamada de Vossa Reverência. Irmãos e Irmãs formam as classes mais baixas da Chantria e consistem em três grupos principais, Aceitos, Iniciados e Clérigos. Os Aceitos são os que ainda não foram ordenados, o povo comum que se voltou à Chantria em busca de auxílio. Geralmente são pessoas que levaram uma vida difícil ou sem religião e escolheram a reclusão, ou ainda órfãos desafortunados similares que foram criados na vida da Chantria. Os Aceitos cuidam da Chantria e, em troca, lhes é permitido viver em quieta contemplação, sem perguntas. Somente quem aceita os votos se torna iniciado. Meu Deus, que demora! Eu vou cortar isso. Esses são homens e mulheres em treinamento, seja no conhecimento acadêmico ou nas artes marciais de um guerreiro. Todos os Iniciados recebem educação, embora apenas aqueles que querem se tornar templários aprendam a lutar. Os clérigos são os verdadeiros acadêmicos da Chantria, aqueles que se dedicam à busca do conhecimento. Eles são encontrados geralmente nos arquivos da Chantria e sabe... Eles dão outro texto ainda! Como se é que ele não fosse grande o suficiente. Não. É verdade. Desculpa, Gisele, mas não dá pra saber de tudo nesse mundo. A gente tem que escolher. O tempo é curto. A vida passa. Até mais. O que é que temos aqui? Oh! Uma cena. A Inquisição não pode permanecer, Pastor. Ela não pode provar que foi fundada nas ordens de Justinia. Este é um tempo inoportuno, Marquis. Mais do futebol aqui todos os dias. Mas me permitem te apresentar à sua idade que ganhou sua vida para diminuir a mágica da caixa. Sr. Trevelyan, posso apresentar o Marquis Durelion, um dos maiores divinos de Justinia. E o proprietário de Havre. Como Durelion lê a Justinia a sua terra para o pilgrimage? Esta Inquisição não é um benefício deste arrangimento. Seus seguidores precisam de abrigo, fundada pelas conselheiras da Divina. É verdade. Todos nós temos problemas maiores. Você é dono dessas terras? Fundada. Interessante. considerando que a Inquisição foi fechada pelas mãos da direita e da direita do Divino. Eu não vejo recordes de Sr. Liliana ou de Pentecostes que a Justinia aprovou a Inquisição. Se ele não a levar a sua palavra, eu tenho medo que o Pentecostes deve lhe desafiar a uma duela. O que? É uma questão de honra entre os Navarons. julgamento por duelo? Não. Não. Talvez minha reação à presença da Inquisição foi um pouco... haste. Julgamento por duelo? Não. 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 Eu vou pensar em que lha. A Inquisição pode ficar no fim. O marquês é dono de refúgio? Desculpe interromper, você lidou bem com o marquês, eu lhe dou o mesmo. Estou tão feliz que o marquês não nos põe no frio. Sua graça é apenas a primeira de tantos dignitários que devemos contender. Você espera mais pessoas no Havre? Sem dúvida. E cada visita vai espalhar a história da Inquisição depois que eles departarem. Um ambasador deveria garantir que a história seja tão complementar como possível. Que bom que você está aqui. A Inquisição é sorte de ter você como advogada, Sra. Montellier. Obrigada. Deixe-nos esperá-lo. O Thedas, sua política se tornou agitada, desde tarde. Eu espero nos guiar em um caminho mais fácil. Mas, por favor, me desculpe. Eu tenho muito trabalho para fazer antes que o dia seja terminado. O que posso fazer para você? Algo a informar, Josefine. O que as pessoas fazem de nós? Apesar da nossa fama, nós estamos baixos em alias Steadfastes. Nós temos que procurar mais. Ok, adeus. Vamos falar depois. Outra vez. O que é que tem aqui? Entregar para pesquisa. Ler. Os filhos de Andraste. Não. Você é o Herald. Ou, bem... O que eles chamam o Herald. De qualquer forma. É estranho ver eles aceitarem um mago como seu herói. Primeiro, nós somos muito perigos para sair das círculos. E depois, nós somos rebeldes apóstolos. Mas eles parecem que você gostar. Meu nome é Meneve. Eu pesquiso demônios e outras criaturas. Seeker, Pentegast e eu usamos o que eu encontro para ajudar os soldados a lutar. Eu encontrei algo que os demônios deixaram atrás. Você pode usá-lo? Sim, isso é muito útil. Só deixe-lo lá e o tranquilo e eu vou examinar. Isso vai ajudar. Você pode me dizer que eu vou encontrar algo. Você trouxe algumas coisas fascinantes. Nós estamos colocando-as de bom uso. Olha! Que legal! A gente recebeu uns bônus. Ahn... Essência de sombra removida... Ahn... Que coisa! Você pesquisa criaturas? Você disse que Cassandra tem que pesquisar criaturas. Sim. Se você encontre algo interessante em suas viagens, eu aprecio que você me trouxe. Eu posso encontrar alguma weakness que nossos soldados podem explorar quando lutando diversas criaturas. Pelo menos, alguns materiais são usados para fazer potions ou equipamentos para a Inquisição. Você tem que procurar isso? Sim. Você pode conseguir informações sobre ele através dos restos que ele deixa de alguma forma. Quando entramos em combate com eles. E a gente dá essas informações para essa mulher. Ela encontra maneiras de deixar a gente mais eficientes no combate contra certos tipos de criaturas. O que eu tenho para fazer aqui? Para depois ir lá para cima. Para depois eu ir para esse ponto de exclamação que eu marquei. E depois ir para a missão. Para chamar o nosso cavalo amigo. Você está bem, senhor? Claro. Claro. Tô indo pelo caminho certo. Tô. Tô aqui. É um longo caminho. Tô indo pelo caminho certo. 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 Atenção! Ai que saco! Ai que saco! Traz-me agora! Não! 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 O que foi isso? Nós não sabemos o que esses rifts podem fazer. Esse apareceu para alterar o tempo ao redor. E realmente aquela hora faltava ali sobre o engenheiro nível. Mas como eu expliquei na resposta ao comentário. Normalmente eu só gasto os meus pontos manualmente com o meu personagem principal. Nos outros eu deixo automático. Eles evoluem da forma que eles querem. Por exemplo. Agora eu vou comprar esse daqui. Portador da Tormenta. Que no caso eu vou aprender. Tormentas vêm em seu auxílio mesmo sem as invocar. Enquanto estiver combatendo, de tempos em tempos relâmpagos acertam um inimigo aleatório por perto. Dá 300% o dano da arma. Num raio de 25 metros? Acho que o efeito pode acontecer num raio de 25 metros. Primeiro resultou um subordinado nº 1,00º 1,00º 2,00º 8,00º 12,00 накlinando, umaちは circunstânico de aplicativo foi irre��겠습니다. Agora vamos atrás da Fiona. Onde é que essa mulher está? Já encontramos? Nós passamos a palavra que a Inquisição estava vindo. Mas você deveria saber que ninguém aqui estava nos esperando. Ninguém? Nem mesmo a Grande Enchanter Fiona? Se ela estava, ela não disse a ninguém. Nós arrumamos o uso da taverna para as negociações. Agentes da Inquisição, minhas apologies. O Magister Alexius está em charge agora, mas ainda não chegou. O que aconteceu com a Fiona? Hum, foi de poste. O que é esse tal de véu? Será que é o que protege a realidade dos humanos da realidade dos espíritos? Ou coisa assim? Hum? O que está rolando aqui? Sim. Hum... Hum? Hum? Ah, mas não provavelmente. Ou talvez a gente ainda possa errar a porta do chip . Vamos lá ver o que é também. Não podemos deixar passar nada em branco, batido. Tá aqui em cima da casa, dentro. Uau! Olá! Urandeira das terras distantes. Muitas pessoas morrem por uma coisa simples ervas. Minhas apologies. Posso te ajudar? Você precisa de ervas? Eu tenho de vários tipos. Podem ajudar os refugiados. Sim, nós temos muitos atras dos atras dos templários. Eu preciso de ervas para tratá-los de pessoas. É muito perigoso ir procurando pelas ruas para agarrar mais. Eu tenho uma lista lá dos hervas que eu preciso. Há refugiados no crossroads que iriam benefício de um healer. Claro que eles iriam. Esses atras dos templários foram endangiar muitas vidas inocentes. Mas se eu for para o crossroads para ajudar, eu posso acabar endangiando-me mesmo. Eu acho que esses refugiados iriam riscar suas vidas por uma Nyfyr. Por que eu deveria riscar minha por eles? Orelha de faca, acho que porque ela é elfa. Hum... especial. Solas. Salve-se-se e todos os vingos que lembram é que você escutou, mesmo que eles fizeram o mesmo. Se você ajudar os refugiados, eles não podem te amarrar, mas eles vão agarrar suas línguas antes de te chamar Nyfyr. Tudo bem. Se os soldados Inquisitivos estão lá, eu poderia ser mais seguro, sem dúvida. Eu vou te ver no crossroads em breve. Só dê-me um momento para guardar minhas coisas. Ok. Seja bem-vinda. Muito bem. Eu vou ouvir que a maioria dos apóstolos estão aqui. Seja bem-vinda. Você deveria chegar em breve. Seja bem-vinda. 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 Bem-vinda, agentes da Inquisição. O que você trouxe para o Redcliffe? É uma pegadinha? É um tipo de teste? Nós estamos aqui porque você nos convidou em Val Royo. Você deve ser errada. Eu não estive em Val Royo desde antes do Conclave. Ih! Então quem eu encontrei? Se não fosse você quem me convidou aqui, quem era? Eu... não sei. Agora que você diz isso, eu sinto estranha. Quem ou o que você te trouxe aqui, a situação mudou. Que o Free Mages já têm se convidado para o serviço do Tevinter Imperium. Uma aliança com Tevinter? Você não tem medo de todos os Theodos se torne contra você? András de Zás. Eu estou tentando pensar de uma única coisa pior que você poderia ter feito. E eu não tenho nada. Eu entendo que você está medo. Mas você merece melhor que a esclareza para o Tevinter. Como uma aliança com um magistrado. Eu não tenho mais a autoridade de negociar com você. Você cometeu um grande erro. Então diga a quem tem. Você está ignorando a brecha? O que é sobre a caixa gigante no Tevinter que está espumando demônios em todos os lugares? Você só vai pretender que ele não está lá. Eu não esqueço da caixa. Mas nós só podemos lutar uma guerra em uma vez. A defesa do Templar foi imediata. Se nós vivemos, nós podemos se preocupar sobre o Tevinter. Bem-vindo, meus amigos. Me desculpe por não te reunir antes. Agentes da Inquisição. Permita-me de apresentar o Magister Gyrion Alexius. Os Magos Soutres estão sob a minha comandão. E você é o sobrevivor? Sim. O que é da Fade? Interessante. Vamos negociar. Você está bem longe de casa. Preciso de magos para a brecha. Preciso. Eu estou aqui para encontrar os magos para fechar a brecha. Certo! Para o negócio. Eu entendo, claro. Félix. Félix, você me envia para um scribe, por favor. Desculpe, minhas maneiras. Meu filho Félix, amigos. Eu não estou surpreso de que você esteja aqui. Encontrando as brechas não é um desafio que muitos puderam até tentar. Não há dúvida de quantos magos seriam necessários para um tipo de emprego. Ambitoso, verdadeiro. Então você vai nos ajudar? Então você vai nos ajudar? Não pensamos pequeno aqui. Aceito quem você tiver. Desesperado, né? Então você vai nos ajudar? Então você vai nos ajudar? Vixe, caramba. Félix. Meu senhor, eu estou muito desculpa. Por favor, me desculpe. Você está bem? Eu estou bem, pai. Venha. Eu vou pegar os seus padrões. Por favor, me desculpe, amigos. Vamos continuar. Vamos continuar. Fionna, eu preciso de sua ajuda de volta no castelo. Eu não quero desculpe todos. Eu vou enviar a palavra para a Inquisição. Nós vamos terminar esse negócio em uma hora mais tarde. Venha para a Chantra. Você está em perigo. Foi o Félix que deu? Foi o Félix que deu? Hum... Uh... Muito misterioso. Pode ser uma armadilha. É válido investigar. Vamos ter cuidado, mas precisamos descobrir o que está acontecendo aqui. Encontre o Félix na Chantria. Outro irmão! Tranquilo deve sair do Redcliffe, mas quem nos levaria? Eu não percebi. De sua palavra eu deveria ter reconhecido você como Tranquilo. Sim, o meu talento para magia foi insuficiente para me proteger de demônios. Em vez de me arriscar de ser reconhecido, o círculo eliminou minha conexão com o Fade. Minha magia está desaparecida, junto com meus sonhos e meus desejos. Os que agora no Redcliffe preferam não nos verão. Quanto tempo foi o Tevinters? O Magister Alexius chegou na noite, dois dias depois que nós nos retiramos do templo de Ashesus. Ele forçou ninguém sem magia fora do templo, salva aqueles que ele precisava para o servir. Mesmo o Arl foi enviado. Muito bem, então. Um momento. Você é um membro da Inquisição, não é? Sim, sou. Eu sou um alchemista. Você deve requer potência. Se o Magister não me tiver aqui, talvez eu possa oferecer meus serviços. Nós seríamos alegres de ter você trabalhando para a Inquisição. Obrigado. Enquanto um vive, é bom acreditar que ainda há um uso para um talento. A Inquisição, não é? Eu desejo que o Holy Andrasta vá lá mais rápido. Esses Tevinters fazem a minha espalda. Esses Tevinters fazem a minha espalda. Esses Tevinters fazem a minha espalda. Esses Tevinters. Nós estávamos atingindo os templos para atacar. No próximo, nós tínhamos um alívio Magister. Foi uma espalda de sorte que nos deu uma espalda. Em uma forma. Outro do pão de frio. Conte-me sobre você. Quem é você? O nome é Tolrin. Formalmente do Círculo de Magi no hospital. Eu vivi toda a minha vida lá. Desde que eu tinha 10 anos e vim para a minha magia. Três meios por dia. Educação de qualidade. Um pão sobre a minha cabeça. Se você não está com uma rebelião, as Tauras de Magi é o meu lugar. Você não está com uma rebelião? Se você estivesse feliz no céu, por que você está aqui com os rebeldes? Nós somos todos rebeldes agora. O voto é certo agora. A maioria queria desolver as círculos. O resto de nós, quando eles, foram cortados. Eu pensava que eu estava melhor com os meus magios Eu não estou feliz com essa nova aliança. Você não está feliz com essa nova aliança? Algumas coisas não estão felizes com o Félix. Eles não estão felizes com nós. Mágica ou não. Eu preferiria me arrumar entre pessoas adequadas do que estar com os magios. Ok, preciso ir. Adeus. Tenha cuidado. Os membros provavelmente não estão felizes por nós. Eu perguntei a cada uma só. Se inscreveu a vocês no canal. Eu vou mais novos. Dr. Fr. Mahari, crosses. Crédulo, é o efecão que você está desolando para essa equidão. Pelaomm refightinhas para que seja um cliente, é o Outro pessoal. Tá, aparece uma beleza um técnico em cima é o que estázelf. Não pede! Não pede! Não pede! Não pede! Bom! Você está finalmente aqui! Agora me ajuda a abrir isso, por favor? Ah não, é aquele chato! Ah não, é aquele chato... Ai ai ai! Deixa eu deixar uma chata escura pra gente! Ah ae! Ae! O que? O que? Ae! O que é isso? Paus Parvus, mais recentemente de Minrathus. Como você faz? Outro Tevinter. Fique cuidado com ele. Os amigos que você tem aqui. O Magister Alexius foi uma vez meu mentor, então minha assistência deveria ser válida, como eu tenho certeza que você pode imaginar. Você é o que enviou essa nota, então? Eu sou. Alguém tinha que te avisar, depois de tudo. Olha, você deve saber que há perigo. Isso deveria ser óbvio, mesmo sem a nota. Vamos começar com Alexius acreditando a alegria dos rebeldes mages fora de você. Como com a mágica, sim? O que é exatamente certo. Para chegar ao Redcliffe, antes da Inquisição, Alexius distorceu o tempo mesmo. Nossa. Para chegar aqui antes de mim? Ele arrangiu isso para que ele pudesse chegar aqui apenas depois que o Divino morreu. Você se encontra rápido. Certo. Isso é fascinante, se verdade, e quase certamente perigoso. O rift que você fechou aqui. Você viu como se torna o tempo em torno de si mesmo. Descubriu algumas coisas e deslizou outras. Pelo menos, haverá mais como isso. E eles aparecerão mais e mais longe de Redcliffe. A mágica que Alexius está usando é extremamente inestável. E está enrolando o mundo. Eu gostaria de mais provas do que o tempo magico, vá com isso. Eu sei o que estou falando. Eu me ajudei a desenvolver essa mágica. Quando eu ainda era seu aprendiz, era uma teoria pura. Alexius nunca poderia conseguir isso funcionar. O que eu não entendo é por isso que ele está fazendo. E não entendo é por isso que ele está fazendo. Ele não está fazendo isso. Ele não está fazendo isso para eles. Ele não está fazendo isso para eles. Ele está fazendo isso para você. Ele está fazendo isso para você. Você está fazendo isso para você. Não, mas eu não deveria ter jogado a cura de doença. Eu pensei que ele estaria com o meu dia. Meu pai se juntou um culto. Devincia Supremacista. Eles se chamam de Venatori. E eu posso te dizer uma coisa. O que ele fez para eles, ele fez para você. Por que ele iria reaventurar o tempo e inventar a Rebellion da Mãe só para eu chegar? Eles estão obsesados com você. Mas eu não sei porquê. Talvez porque você sobreviveu o templo de Ashes Sagradas. Você pode fechar as riftas. Talvez há uma conexão. Ou eles te veem como uma perda. Se o Venatori está atrás desses riftas ou a caixa no céu, eles são ainda pior do que eu pensava. Como podemos detê-los? Você tem alguma sugestões? Você sabe que você é o seu objetivo. Esperando que a caixa é o primeiro passo em torná-lo à sua vantagem. Eu não posso ficar em Redcliffe. Alexius não sabe que eu estou aqui. E eu quero manter isso por enquanto. Mas quando você está pronto para lidar com ele, eu quero estar lá. Eu vou estar em contato. Oh, e Félix, tenta não conseguir se derrubar. São melhores coisas do que morrer, Dorian. Eu tenho uma pergunta para cuidar desses riftas. Oh... Você pode ter uma pergunta. Você pode procurar por esses riftas? Eu tenho uma pergunta para cuidar desses riftas. Eu quero cuidar dessas as riftas. Têm um riftas que não te devem me curtir com essas riftas que vão te dar. Meu riftas vai. Ah, é verdade. Eu preciso cuidar dessas aqui. Como a gente já tá quase em uma hora de vídeo, a gente vai concluir essa quest no próximo episódio, porque senão eu não vou conseguir nem mandar hoje o vídeo que eu tô fazendo agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, teve um pouco mais de história e bem menos sidequests, e eu fico no aguardo por comentários e espero vocês numa próxima. Abraço!